E é assim que a Stanley conseguiu faturar milhões vendendo um simples copo de aço. A Stanley foi criada em 1913 pelo engenheiro americano William Stanley, que patenteou uma garrafa capaz de conservar a temperatura por até 20 horas. A marca rapidamente virou um clássico entre homens e trabalhadores da construção civil. O problema é que a tradição fez ela se acomodar. Para você ter ideia, a Stanley só lançou uma nova linha de produtos em 2007, 94 anos depois de ser criada. E para piorar, os novos produtos foram um fiasco. Em 2019, a Stanley cogitou até mesmo parar de produzir a caneca, que hoje é seu best-seller. O que salvou ela dessa decisão foi um grupo de blogueiras que fechou um acordo para vender 5 mil canecas no seu site. E a única condição que elas impuseram é que as canecas tivessem cores pastel. O resultado? Em cinco dias, todas haviam sido vendidas. Esse choque levou a Stanley a mudar sua filosofia e contratar como presidente o antigo chefe de marketing da Crocs, que abandonou o posicionamento tradicionalista da marca e transformou ela num item de luxo, posicionando ela como a Louis Vuitton das garrafas térmicas. Para isso, ele fechou contratos com influencers, criou novas cores para os produtos e assinou parcerias com grandes marcas como a Starbucks. Por sorte, ele ainda contou com um vídeo no qual o carro pega fogo e a única coisa que sobra dele é uma Stanley intacta, ainda com gelo dentro. Esse vídeo viralizou e chegou até mais de 100 milhões de visualizações. Tudo isso fez a receita da Stanley crescer mais de mil por cento nos últimos quatro anos, saindo de cerca de 70 para a casa dos 750 milhões de dólares.